salve galera beleza começando mais um vídeo aqui no canal então galera hoje a gente vai fazer uma loucura mano eu nunca vi sair nenhum canal do YouTube nem na minha cidade nem nenhum louco fez isso você conta eu conto loucura e idiotice acho que é loucura e idiotice os dois só lugar que não vai tá já já dá para vocês imaginar que a gente vai fazer desmotorizada ó meu pai com a moto de trilha a lavagem que vai fazer entendeu é lá lá ó meu capacete ao vivo hein é ó olha que pilantra você levanta a corda assim caso parar galera o meu pai vai com a Lander hoje precisar e puxa nós hoje a gente vai fazer trilha de motorizada o Arthur vai com a rosinha dele a rosinha de escavamento roubado né Arthur olha aí o dano de stage eita aranha aí ó sai o tamanho da aranha galera que enroscou nele mano você tá louco credo aí galera o Arthur vai com a rosinha dele eu vou com a minha esmerfética azul a gasolina nos outros vídeos vocês viu que troquei as pastilhas de freio troquei a bucha da coroa mas quem tá pronta para ir o pneuzinho já é um pouquinho encravudinho né o Eduardo que eles eu acho que vai cair mas vamos ver o que que vai dar né ele tem um pouco assustado cara ainda deu aqui tava nas costas dele é bonita mano bonita mesmo mas deve ser perigosa hein dourado embaixo então galera acompanha o vídeo deixa bastante like inscreva no meu canal no canal do Arthur tudo 88 na descrição do meu pai são Felipe 014 e bora para o vídeo bora e aí a galera da piscina tá gravando vamos fazer uma trilha de motorizada levar a seringueira e vamos entrar aqui já hein aí que lugar da hora mano galera aqui seria bom choque esse pedal minha bicicleta né que eu sou pesado tem que andar embalado aí que lugar louco ó vamos lá vamos lá vamos lá para o pessoal mete o couro aqui vai Arthur acelera e mano é só loucura depois dessa bicicleta não vai prestar mais não quem que é mais doido o pai ou os fi os fi não, né olha lá, empinando meu pai é doido, você viu, né do grau, fi olha, só um grau, hein olha lá, de novo olha na água olha que da hora, galera, essa casinha fazer uma manobra olha lá, olha lá as marrequinhas tá bruto, hein caraca, mano a relaçãozinha pequena não ia aguentar, né verdade a relação pequena, hein, galera, a minha é grande mano, que rolê da hora, hein olha que nem tá só começando, hein aí, galera resolvemos parar aqui um pouco, ó as marreca veio bem olha que local bonito, seringueira uma floresta, seringueira quilômetros e quilômetros aí pra baixo aí deixa eu mostrar o pessoal aqui que é seringueira que tem gente que não sabe ó, eles vão riscando a árvore, ó aí vai descendo esse líquido aqui, ó que vira borracha é que, claro, tem todo um processo químico tudo, a borracha aqui é dura depois da lombada ali tem uma poça d'água não dá pra ver você vindo daqui não dá pra ver você morre tudo calor, galera do céu tá abafado hoje choveu um pouquinho a noite então hoje tá tá cruel olha galera, tô pensando em fazer um vídeo viajando de motorizada com alguma cidade vizinha, sabe acho que vai ficar da hora, hein comenta aí o que vocês acham eita, pega ó galera que fazenda da hora tá uma casona antiga ó um fuscão nossa, que nem queria, hein galera fazer trilha ó e galera, era plantação de café antigamente mas tinha esses, é tuia, né não sei se é assim que fala esses barracão mas eles desmancharam olha que da hora, mano se preservasse a história, hein tchau, tchau, tchau tchau, tchau, tchau de uma casona antiga O menino não está vindo, galera O senhor teria uma chave Allen para me emprestar? Acho que soltou o escapamento Pera, eu dou uma apertadinha no escapamento ali O parafuso está meio ruim, sabe? Vou ter que ver isso também Só para não continuar andando Mas está bom Está achando que a moto é? Ele está achando que a moto Para fazer a curva deitado Galera, chegamos aqui Foi da hora, não é, mano? Gostoso, hein? Gostoso, mas pula muito, galera Porque não tem amortecedor, mano O amortecedor tem, mas está rebaixado É, o meu é rebaixado Mas mesmo assim, não adianta nada Se fosse um amortecedor alto, tudo aí seria bom Porque a frente é leve É, isso é leve Olha, galera, o toro que vai vir, olha A gente já veio guardar as coisas aqui já Para estar fazendo ir embora Olha a perna do Trashitibur O problema não está muito perto Vai que o YouTube bloqueia nós Já estava ferrado, né? Agora caiu duas vezes, não se machucou É Aí foi ligar a marreca e bateu na pedaleira Então, galera, eu vou deixando esse vídeo por aqui Espero que vocês tenham gostado desse rolê insano Foi um rolê insano, mano Foi da hora A gente nunca tinha feito isso Se vocês gostaram, comentem aí Que a gente pode estar fazendo mais Comenta a ideia de vídeo Para a gente fazer com a motorizada Para fazer com a moto de trilha Beleza, galera? E até o próximo vídeo Se inscreva no canal de todo mundo Rumo aos 20 mil inscritos E é isso aí É nóis Parou Valeu Fui Fui